Vamos fazer o seguinte, você estava presente lá no Latino, foi uma festa muito bacana, podia dizer que estava presente? Nem sei se podia dizer. Sem problema, foi assistir um show, não tem problema. Foi um belo show. E a gente conversou com o Latino, uma figura muito divertida. E ele fez aquelas pessoas, quase 3 mil pessoas, num domingo, no P12, lotado, estava calor. Você vai acompanhar um pedacinho do trecho do show e também essa magnífica entrevista que a gente fez com o Latino, agora no nosso programa. Roberto de Souza Rocha, latino, tudo bem? Tudo bem. Cara, impressionante, eu acho que assim, todo verão existe um movimento. Em Florianópolis, o movimento do seu show no planeta Atlântico reflete esse público aqui no P12. Isso é muito bacana, cara. Isso é legal, a gente, é uma região que a gente sempre trabalhou muito pouco. A gente já está completando 20 anos de carreira, já com esse DVD que eu estou lançando agora, dia 15 de março. É a comemoração de 20 anos, de muita ousadia, muita irreverência musical. E a gente está sentindo que está acontecendo um movimento diferenciado no sul pra gente esse ano. E a gente sempre foi trabalhar muito em São Paulo, muito interior de São Paulo, Minas Gerais e Norte e Nordeste. Eu acho que a gente começou a invadir devagarinho, comendo pelas beiradas. E a prova disso é o P12, está aí cheio, todo mundo firme e forte aqui. O planeta, tanto de Porto Alegre quanto de Floripa, foi maravilhoso. Então, está acontecendo uma parada aí. A sua história de vida é muito interessante. Essa irreverência que você fala da sua música, reflete todo esse seu sucesso? Essas coisas estão muito interligadas na sua vida? Então, na verdade, a gente trabalha muito com essa coisa da irreverência musical. E a gente sempre busca um diferencial a cada verão, entendeu? E esse verão a gente apostou numa música, na parceria do meu brother, que a gente é amigo há mais de 20 anos. Verdade. Eu, por acaso, do destino também fortaleço, dou uma força pra ele na carreira dele. Ele também dá na minha, a gente compõe junto. E esse ano a gente decidiu apostar no Kuduro. Você sabe que o Kuduro tocou na festa de réveillon da Green Valley, em Balneário Camboriú? Que é uma casa super conceito de música eletrônica, porém o DJ, o Chuck, foi lá e colocou o Kuduro. O Chuck, o Chuck, o Chuck, o Chuck. Gente da melhor qualidade. Amigo nosso. A gente tem muitos amigos que são DJs também. Eu adoro tocar nas horas vagas como DJ. Ele é DJ profissional. Então, eu acho que isso também acaba trazendo esse approach do DJ, trazendo, dando essa força, essa moral pra gente. A gente sabe o quanto é difícil, a gente mata um leão todo ano. E tá sempre na moda, é muito difícil. Então, a gente tenta sempre trazer alguma coisa de fora, licenciar músicas de fora. Quando a gente acredita que a música pode ser uma grande sacada pro verão aqui. Mas nem sempre a gente acerta. Eu acho que o mais bacana é ter um show bacana, equilibrado, onde todo mundo possa dançar, se divertir. Que é o que a gente busca fazer todo mundo. Chora, chora, chora. Tá sofrendo, amiga? Então, chora. Uma salva de palácio, minha amiga. Valeu! Amiga, vou lá para o conselho do meu amigo. Pode falar. Se eu fosse você, eu daria um pé na vida nesse quadro. Já sei o que eu vou fazer, viu? As meninas falaram pra mim depois do show do Planeta, falaram assim, quando eu casar, eu quero ter o Latino no meu casamento. Isso é comum? É comum, Silvio? Você vai fazer o show? A gente faz uma média, por incrível que pareça, de 60 shows por ano, só de casamento. E você é pé quente ou você não sabe o resultado final? Cara, se eu te contar que já teve gente casando duas vezes com o mesmo show do Latino, você não vai acreditar. Latino, quem te manda um abraço foi o Leo Dambev, que tá em Porto Alegre. Opa, grande brother. Como a gente fala aqui no Marezinho, tá pisado, mas ele tá bem, tá melhor. Mas um abraço pra você. Obrigado. Eu que agradeço demais o coração e a energia de vocês por esse momento aqui. A gente espera que seja o primeiro ou o segundo de muitos, né? Se você quiser casar com o Latino, né? Não. Casar Latino... Mas pode levar o Derigal também se quiser. Bom show pra vocês. Bom show. Valeu, valeu, pessoal. Valeu, galera. Um abraço. Antes de agora, o show do Latino. Vamos puxar o Kuduro, então? Vamos lá, então? A mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta, dança Kuduro. Não se canse agora, começou a festa. Mexe a cabeça e dança Kuduro. Não se canse agora, começou a festa. Dança, chapa, 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 chapa. E dança Kuduro. A mão pra cima, cintura solta. Dá meia volta, dança Kuduro. Não se canse agora, começou a festa. Meia volta, dança Kuduro. E dança, chapa. E dá sanat要... Uma nova força que me parece... ...